Sério do quadro, entrevista com o especialista. Doutor, boa noite. Boa noite. O senhor é? Eu sou Alexandre Tavares, sou radialista há mais de 30 anos. Eu nem perguntei nada ainda, gente. Ah, isso começou em 92. Eu era perolumino, não. Foi antes de 92, tem 54. Nossa, parece mais. É, né? É. Obrigado pelo elogio. Você tá super bem, você tá super bem. Minha mulher também acha. Ih, eu tô ali em cima de você ou não. Minha mulher também acha como se eu tivesse coisa? Eu só não brigo contigo porque eu tô toda higienizada e eu não vou de maneira alguma tirar a minha água sanitária. Radialista, né? Começou com quantos anos? Cara, eu comecei... Cara? Oi? Eu sou mulher. Ah, tá. Muito doido, né? É. É louco, chega a enganar. Isso. É. Isso. Não, que isso, nada disso. Com que frequência o senhor vai ao trabalho? Todos os dias. A resposta não é essa, a resposta é hertz. Ah... Você entendeu? Você me pergunta se minha onda é curta, minha onda é média, ou se minha onda é longa. Não, eu ia perguntar o senhor qual é a história, a história do rádio ajudou no movimento de emancipação do trabalho feminino. Eu ia perguntar uma coisa mais séria, histórica. É, tá bom. Engraçado, isso aí não era o que eu ia perguntar, não. Não. É, é curto? Longo. Você tá falando da minha mão, né? Eu não tô... Peraí, você tá falando... São 15 anos. Você acha que eu não entendo de onda? Lógico que sei. Pergunta qualquer coisa de rádio. Eu trabalhei em rádio. Eu lembro o seu programa na Rádio Globo também. Mas eu nunca tive o programa lá, não, tá? Não, né? Não gosta. 54 anos, a gente esquece também. Não, mas eu também tô com problema de memória. Eu também tô com problema de memória. Eu também tô com aquela... O senhor entende tudo de rádio? Muita coisa, muita coisa. Então, qual o número do rádio na tabela periódica? Aí não é rádio, é química, né? Não, uma vez rádio, sempre é rádio. Aliás, eu nunca decorei a tabela periódica. Glite, sódio, potássio, rubídeo, césio e franco. Berílio, magnésio, cálcio, estronço, bar e rádio. Nossa. É. Magnésio, cobre, furo e norreto. Caramba. Terceiro eu inventei. Posso falar, você tá com essa coisa de que o senhor é velho, o senhor não é velho, senhor? Não, né? Não. De verdade. Eu sou mais velho que a ponte Rio-Niterói, por exemplo. Você não sabia. Eu sou mais velho. Não, eu não me interessei em saber. É, pois é. Qual o seu volume de trabalho? Eu trabalho todos os dias. Era trocadilho. Ah, isso é bom. É, a gente é muito... Mas o volume eu já falei que é grande. O senhor veio aqui pra dizer que tem o pau grande e que tá velho. Isso. Você já falou, eu vou pedir mercônia e vou fechar meu carro. O senhor tem medo de acontecer com a sua profissão, o mesmo que aconteceu com as videolocadoras e o teletrim? Tenho, sim. Já teve esse medo quando surgiu a televisão, né? E o senhor tava lá. O senhor não falou que é velho? Eu era muito pequenininho, muito pequenininho, mas vi, vi. Mas pequenininho, mas eu era velho. Vi, vi, vi. Tô brincando, te amo muito. Você não sabe como eu te amo. Amo mesmo. Mas tá ironia. Vejo todos os seus programas, todos. Com o pai de Washington, que ano? Quando foi? O quê? Ah, se visse meus programas, saberia que eu não falo português, querido. Há muitos anos. Ah, tá vendo? Por que vocês estão sempre muito animados às seis da manhã? Poder trabalhar sem poder escutar rádio? A gente escuta o rádio que a gente tá fazendo na hora. Ah, mas escuta mesmo? Acontece, às vezes, de eu acabar de ler uma notícia e não saber o que eu li. Me manda bom dia amanhã? Vou, claro. Dô um bom dia. Bom dia, Tatá. Mas você não sabe quando é que vai ao ar, então você tem que mandar bom dia durante cinco meses. No terceiro mês eu já devo ter sido mandado embora. Quem é teu chefe? O Gilson, lá da rádio. O Gilção manja rola? O Gilção manja rola. Sacanagem. Aquele que quase foi demitido. Eu sempre te convido. Agora você foi demitido, você sabe, né, senhor? Eu põe na minha conta, eu põe na minha conta. Por que as melhores músicas sempre começam quando eu estou entrando no túnel? Eu nunca entendi isso. Você trabalha com voz? Sempre trabalhei com voz. Pode contratar a minha? Tem 92 anos, tem muito assunto. A gente tá se dando bem, hein? Mascar chiclete é justa causa? Não, tomar café dentro do estúdio é justa causa. Apesar de eu tomar, né? Ih, não era pra falar. Olha, esse que se eu chamou sua chave de manja rola, ele não vai se acomodar com um café, com certeza. Qual a estação que o senhor gosta mais? Pra mim é inverno, adoro um casaco. Algum músico já pediu pra divulgar o seu trabalho e você falou, se toca? Antigamente o cara mandava um CD, você falou, pô, que CD legal, cara, escutei, vou falar com o manja rola. Mas aí ele nunca tocava. Você e sua mulher estão sempre em sintonia? Não, imagina. Quem teve a ideia de colocar aquele efeito de eco escroto na voz de narradoras de futebol de rádio? Porque aquilo se mantém até hoje. A melhor coisa de ser radialista é poder trabalhar completamente nu com o microfone exposto e pendurado com a mente? Isso é bom demais. Pra relaxar, você toca aquela vinhetinha? Ah, isso é bom. Coçar a garganta no rádio é o equivalente a coçar o cu na TV? Comente. Não diria isso, porque na TV estão te vendo, né, coçar o cu. Eu cocei três vezes, o senhor percebeu? Não, mas o câmera deve ter cortado. Ele tá coçando dele, tá voltando com dele. Esse cheirinho, então, é daqui, né? Não tem cheirinho nenhum aqui, senhor. Isso aqui tá tudo regionalizado, de água sanitária. Quando o senhor tá afim de animar a festinha, sintoniza na Roquete Pinto? O Roquete sempre é bem-vindo, né, cara, um Roquete? Eu não entendi. Ah, um copo de água e Roquete Pinto não se nega a ninguém. Você tá falando de... Eu tô falando de rádio. Adoro a Roquete Pinto, a programação do Roquete Pinto é ótimo. Ah, sim, gente. A piroca do cu... Cara, aquela que eu volto pra você. Um cantor que já não emite som, mas também um radinho do preto? Uma pessoa humilhada no ar foi radicularizada? E quando briga com seu ex-companheiro, geralmente é você que está aí, é rádio? A cara dele. Quando o sol irradia, ele está fazendo o seu trabalho? O sol irradia. Sua peça de carro predileto é o radiador? Muito bom. E o radiotáxi é para onde vão os radialistas quando perdem seus empregos? E um cantor que sabe vender canções é o Gilberto Jingle? Gilberto Jingle. Isso é o quê? Isso é um... Isso é meu trabalho. Ping-pong? Ah, é? Por que eu faria isso? Eu saí de casa a primeira vez agora, me higienizei inteiro, fiz um cotonete no meu cu pra ver se eu tava com coisa e vim pra cá. Acabar de jogar ping-pong, senhor? Não contamina ninguém o ping-pong. Cada vez que a bola passa pelo senhor, é uma série de doenças de contamina. Ninguém vai botar a bola de ping-pong na boca. Se pôs o roquete pinto, não vai colocar a bola de ping-pong? O senhor não tem medo de acabar estéreo? Mas é sempre bom acabar estéreo. Existe locução pós-barba? E é possível falar a palavra hertz sem escarrar? E quando é que vão calar a voz do Brasil? E por que na rádio Tupi a programação é em português? A síndrome de jovem pan pode ser tratada em doses diárias de antena 1? Acho que sim. Não peguei. É um febrão. Boa. Fala uma coisa legal, assim, tipo, Ai, tá ardendo, mamãe, com essa tua voz boa. Ai, tá ardendo, mamãe. Nossa, mas aí também a sua mãe que tá te causando alguma dor, né? Ai, tá ardendo, mamãe. Tipo, mamãe. Fala, Rui, Letícia, né? Rui, Letícia, né? Faz, tipo assim, Tata Werneck. Tata Werneck. Agora eu queria que você mandasse, então, um beijo pra Gilson Manjarrola. Então, um beijo pra você, Gilson Manjarrola. Muito obrigada, senhor.